Fala galerinha já deixa seu like pessoal vamos falar da dogezilla olha aí como que tá na Poco hein muitas compras hein galera e olha o gráfico como que tá top demais dogezilla aí pessoal tá ganhando mercado cada dia porque tá passando ele tá ganhando mercado já veio nessa extremidade tava seguindo a tendência de alta rompeu aqui ó veio pagar o pullback vamos ver se ele vai continuar essa queda ele vai voltar agora de alta mas o mais importante é o que galera mandar de compra ali tudo verdinho ó tá no gráfico aí pessoal de te ver aqui se não me engano quatro horas é quatro horas pessoal deixei aqui no gráfico quatro horas então pessoal olha que top dogezilla é um projeto muito novo promissor um pouco dinheiro você compra muito muito moeda mesmo e só pedindo pessoal já tá ligado deixe seu like inscreve no canal aí e quem não sabe nada de moeda tem um link abaixo do melhor curso aí que vai fazer um treino profissional beleza e se querer entre no nosso grupo aí do telegram lá você vai ter que tá a parte de todas as oportunidades do mercado aí beleza galera e olha aí dogezilla querendo formar um altinho aqui agora vamos ver se vai seguir e o mais importante aí que a a gente vê o que a quantidade de compra galera o pessoal tá comprando em todo instante pessoal todo instante e então já lê deixe seu like galera deixe seu like e é tudo holder novo vocês para analisar a maioria rodo novo tudo vindo para galera para nós dizia é um projeto promissor e já tem aqui pessoal nós já tem aqui 263 mil holder tá e a quantidade de queima pessoal só tem muita queima só que o supply dela é muito grande vamos ver que o supply dela aqui ó titulares aqui tá vamos pegar a carteira de morte aqui essa carteira nula aqui já queimou 3% tá muito pouco mas tá começando a queimar a queima um dia atrás tem essa quantidade de queima e todos os dias oito dias sete de três dias tá tendo um curso uma queima absurda só que precisa de muita queima pessoal só com a moeda nova em quase chegando já quatro 300 mil é holder z então quer dizer é muito forte essa moeda tá muito forte bom então vamos ver a quantidade de compra olha aqui ó a 32ª procura tá muito grande essa moeda aí com um ano e meio dois anos pode entregar um projeto bacana pode entregar sim eu acredito nesse projeto aqui tá ao longo prazo no mínimo dois anos no mínimo dois anos lembrando dois anos galera ela precisa queimar muito supply tem que entregar o projeto dela é bacana até então esse mas precisa queimar muito tá o site o site oficial deles aqui ó vamos ver eu falo de e vários jogos bom então galera olha bem-vindo nós dizia assistir o vídeo explica o passo a passo os jogos deles que é o principal aí tá do projeto é algo inovador tá nesse nfts vamos ver se vai vingar se vai se vai entregar o que o que é que promete um surgimento nft com cripto punks é o grande impulso direção do nfts só faz sentido para dois dias servir a esse mercado para centenas de milhares usuários que farão transações em rede cada transação do mercado zila versus será tributado atribuída em detentores do doges ilha então pessoal cada transação que tem quem tem doges ilha guardado vai ganhar também e aqui explica o passo a passo da moeda não quer dizer pessoal é algo promissor aí no mínimo dois anos aí pode ser que quem comprar agora vai beber água limpa lá na frente o telegram para quem querem saber todas as informações oficial tem um telegram deles aí tá galera então é uma oportunidade de ouro para quem tem só aqueles 100 reais 200 reais quer fazer se quer pegar uma boa chance pessoal essa doges ilha aí pode te entregar um potencial daqui dois anos só é muito zero mas as queima tão acontecendo tá acontecendo e o mais importante Rodrigo novo tá vindo para o projeto é isso aí beleza quem gostou já deixa o like inscreve no canal pessoal e seja profissional nesse mercado se você não for profissional você só vai queimar dinheiro então tem um custo aí menos de 500 reais por 12 vezes pessoal vai mudar a visão de vocês beleza valeu o treino ordinário sucesso